Música Da areia com os pés no chão, parece difícil. De cima, pela imensidão do mar, mais difícil ainda. Olhando para as circunstâncias de quem está no mar, muito mais. Mas aquilo que eu e muitas pessoas não conseguem, os 30 alunos da Associação Surfe Sem Fronteiras praticam toda semana. Não é uma tarefa fácil para ninguém, mas quando a vontade de estar em contato com a água salgada, de praticar um esporte prazeroso e de se superar a cada dia entram em cena, as dificuldades se tornam alegria. Música O Surfe Sem Fronteiras é um projeto também de empoderamento, né? Onde a pessoa encontra uma coragem para viver, uma força para lidar com uma das maiores forças do mundo, que é o oceano. Isso devolve a dignidade de formas muito incríveis. E é isso que eu tenho visto aqui com muitos alunos, né? Tem todo tipo de diferenças físicas, mentais, né? E habilidades e também coisas que a gente, na nossa limitação mental, pensar, poxa, essa pessoa não conseguiria. E você vê ela superando, ela encontrando caminhos. E o mar, assim, ele tem uma coisa muito profunda, que é verdadeiramente não só frequencial, vibracional, mas é também espiritual, né? O mar, ele tem essa beleza incrível de você estar em contato com as ondas, com a natureza, emergindo na água salgada. O pensamento zera. Então, a oportunidade que eu tenho aqui de estar no Surfe Sem Fronteiras, já desde 2018, eu fiz grandes amigos, eu conheci pessoas de um potencial incrível. E a gente aprende muito com os voluntários também. Porque eu acho, assim, de uma beleza as pessoas saírem das suas casas e estarem aqui disponíveis com alegria, torcendo por nós. E a gente junto, de igual para igual, ali na onda, fazendo algo que é divertidíssimo. Campeã brasileira de Surfe Adaptado, Maria do Sol perdeu os dois pés aos 45 dias de vida após o incêndio. Em novembro, ela vai buscar o título mundial do esporte, que é apaixonada. Sol é acompanhada por alguns dos mais de 50 voluntários, que presencialmente abrem mão de outros compromissos para também sentirem a energia do Surfe Sem Fronteiras. Para mim, esse sorriso, a natureza, os amigos, porque no dia a dia da gente, a vida da gente é tão corrida. E aqui é um momento que tu esquece, tu está aqui para ajudar os outros e também acaba que tu sai naquela energia boa e ajudada. E ainda tu aprende, é só amor, é uma onda de amor, que nem a gente fala. Essa onda de amor iniciou em 2016, através da iniciativa de pessoas como Fidel Teixeira Lopes. Em 2007, mãozinha, como é conhecido, sofreu um acidente e ficou com uma sequela que tirou 100% dos movimentos do braço esquerdo. Querendo fazer do surf um esporte mais acessível, foi então que surgiu a Associação Surfe Sem Fronteiras, oferecendo aulas a partir de 2017. Na minha primeira alta médica, o surf era uma coisa que jamais eu poderia acreditar que voltaria a surfar. E aí a gente tem grandes exemplos, a Bethany Hamilton, que foi um tubarão que comeu o braço dela e ela, pô, pega altas ondas, corre campeonato. Então foi em cima dessa história que eu me vi surfando de novo e acreditando no processo de que basta a gente ter atitudes e condições ambientais que a gente pode desenvolver. E foi aí que a gente foi chegando no ideal do projeto do Surf Sem Fronteiras, que ele tem como ideologia do seu trabalho o modelo social da pessoa com deficiência. Que é ter atitudes e ambientes que proporcionam a condição das pessoas com deficiência se desenvolverem. Mas quem vê a estrutura que a Associação tem hoje, nem imagina o que Mãozinha e os integrantes do Surf Sem Fronteiras passaram para chegar nas boas condições. Várias vaquinhas e outras ações foram feitas para arrecadar o mínimo para oferecer para os voluntários e alunos. Hoje, o projeto conta com incentivadores e apoiadores, como a cooperativa de crédito Unilus. O início do projeto já vem de uma decisão do cooperativismo mesmo. O cooperativismo está sempre presente na sociedade. E aqui em Florianópolis a gente estava pensando muito em estar próximo da natureza, de praia. E quando a gente teve acesso às informações aqui da Associação do Surf Sem Fronteiras, aí deu o método 100%. Então é nessa que a gente decidiu realmente vir, linkando o cooperativismo, o sistema financeiro e o desenvolvimento aqui da sociedade que a gente está inserido. É muito bacana essa história do cooperativismo. Chegou até a associação com o pessoal da Ailus, que fez uma ponte com toda essa turma da Unilus. A Unilus nos dá um suporte mensal e que nos auxilia nas estruturas da sede, material de limpeza. Essa base sólida que se criou, da gente ter um caixa, onde a gente tem algumas despesas mensais fixas que a gente pode estar cobrindo. Base sólida, principalmente para os alunos, que todo dia substituem o medo por um sorriso no rosto. Sorriso que cativa e se transforma em combustível para todos os envolvidos no projeto. Fora a vontade que eu tenho de morder os alunos, quando eles são muito fofos, né? Não, é porque é um sentimento que a gente pega familiar, sabe? Tem aluno aqui que eu mostro as fotos, alguns exemplos, assim, desde a evolução deles. Então eles, com certeza, representam aquela vontade de eu estar ali e continuar vendo a evolução deles, né? Quem passa algumas horas na areia só observando, já tem o dia completamente mudado. Mas quem ajuda, dá e recebe muito amor. O projeto da Associação Surfe Sem Fronteiras conta com cerca de 50 alunos na fila de espera. Alunos que estão ansiosamente esperando, por mais voluntários, aceitarem a tarefa de serem agentes transformadores. A cada três voluntários operacionais, um aluno pode sair da fila e entrar na água. E nem precisa saber surfar para ajudar. É só acessar o site do Surfe Sem Fronteiras, entrar em contato e se colocar à disposição. À disposição também de deixar entrar no seu próprio coração um sentimento tão esquecido nos dias atuais. É um sentimento muito profundo, assim, de amor, né? Que hoje em dia a gente vê as situações do mundo, de uma forma geral, guerras acontecendo, disputas políticas, aí briga entre famílias por causa de opiniões diferentes. E a essência principal, que é o amor, né? Tu olhar para o próximo, assim, para o ser humano que está do teu lado e tu ter a certeza de que, pô, a tua ação está fazendo bem para ele, né? E ele está conseguindo desenvolver ações que estão voltando como bem para você também. Então é uma troca infinita, né? Não vamos chegar nunca num produto final dessa troca. A gente vai estar construindo constantemente essa alegria dentro de cada um de nós, essa união. E vai se resumir nessa palavra que é o amor, né? Eu brinco aqui com a galera e costumo falar que a gente tem aqui uma onda de amor que sai da barra e se espalha para o mundo. E vai se resumir nessa hora.